Olha, olha, tu quer me deixar imuscicada? Tu quer me deixar irada hoje já, né? Tu queres parar de botar fogo aí, nega? Olha a minha roupa cheirosa! O que foi, Zilda? Tá gritando a Liguria. Ah, olha lá, Goretti. Olha lá. Botando fogo no terreno baldio. Eu não acredito que essa bonheta tá colocando fogo em móvel de novo a Liguria. E eu gasto, gasto como assim. Tudo caro, dos bons, daquilo que eu posso vender na rua, hein? Tá astolha, sim. E ela tá botando fogo no que é Liguria? Bota no esmove, bota em papel gênico cagado. Ela só tem queimar a língua dela, né? Não, mas cala a boca. Eu vi por causa do teu brito, mas não ia demorar. Eu ia sentir o cheiro também, Zilda, que tu acha que não vai lá em casa? Vai lá. Guria, eu estendo a minha roupa cheirosinha, tá? As minhas calcinhas ficam numa indiça com a caatinga da fumaça. Chega a noite, o Milton vai atrás de uma bobiça, em vez de encontrar o marisco, encontra um pedaço de alcada torrado na minha ronda, guria. Porque tu acha que fica embestiado na caatinga? As gurias do Promoral, já falei que as minhas primas estão doidas, vai vir dar um cacete na cara dela. Eu ajudo, eu ajudo ele a pegar. E tu sabes que ele fica indignada com isso? A pô. Porque a filha da pô tem banquita e as mata, guria, fica atacada. Ontem já se viu colocar fogo em coisa, em terreno baldigo, em vez de botar num saco, botar num lixo, num lixo. Claro, guria, isso é um absurdo. Mas tinha que ser esse bicho de cabelo da Goreck, né? Nós vamos te pegar, hein? Tu experimenta ficar botando fogo, coisa aí que vem fumaça tudo pra cá, sua miserenta. Tu cria vermelha nessa tua cara, que nós somos uma mulher de Deus, mas a hora que nós te botar a mão, mulher, tu vasse ver. E tu, Olésia, tá pegando fumaça na tua varal também, nega? Não, só vim ver o bafão. Olha, ela caga papel. Olha, ela caga papel. Que que é papel? Queimou papel. A fumaça aqui, ela bota fogo imóvel. O papel de... Tu sabes quem fica indignada com isso? A pouco... Porque a filha... Tu sabes quem fica indignada com isso? A pouco... Essa Barbie é a, ele é um lugarfood. Então já nasce aí... Aqui deve ser como esta presa dele... O attractive-se, você... E aí Darbank disse Obrigado.